E aí designers, beleza? É o seguinte aqui quem fala do seu start. Seja bem-vindo ao primeiro curso mobile gratuito, cara. Então, espero que vocês gostem bastante desse vídeo aqui, né? E é o seguinte, cara. No vídeo de hoje você vai estar aprendendo a fazer essas duas artesinhas que vocês estão vendo aqui, certo? Não custa nada você deixar um like aí pra estar nos ajudando, incentivando pra que esse tipo de conteúdo venha sempre aparecer aqui no canal. Bora pro vídeo. Então, ó. Primeira coisa que a gente faz aqui, quando a gente for começar o nosso design, é a gente vai utilizar aí o aplicativo Pixel Lab, certo? Pra gente tá fazendo a criação do nosso texto. A gente vai vir aqui, ó, na letra A, certo? Vamos vir aqui, ó, em editar, beleza? E vamos tá tirando esse new test aqui e você vai tá colocando o texto seu de preferência aí. Como, por exemplo, o nosso primeiro flay aí, é um flay voltado ao sertanejo. Então, a gente vai tá escrevendo a palavra sertanejo, né? Vai ser a minha ideia de flay. Vou concluir, certo? Vamos dar o OK. Vale lembrar que aqui no Pixel Lab, caso você escreva, né, o sertanejo com a letra minúscula, basta você vir aqui nesse dois T que ela vai ficar maiúscula, certo? Então, beleza. Já feito isso, a gente vai vir aqui em OK. A gente vai tá confirmando aí, certo? Vamos abaixar aqui, ó, nossas opções. E a gente vai vir em AB, que é as opções de fontes, beleza? Vamos tá abrindo ela. E aqui, gente, ó, em minhas fontes, você vai ter todas as suas fontes aí. E é o seguinte, a fonte utilizada, eu vou fazer o packzinho, certo? Já tem o pack, na verdade. Agora eu vou colocar também as fontes dentro do pack lá, pra não ter nenhuma dificuldade por parte de vocês aí. A gente vai tá colocando aqui a primeira, ó, essa fonte aqui, beleza? Confirma, aumenta aí dessa forma, coloca o sertanejo. E, cara, eu acho bem interessante, se a gente vir aqui, ó, a gente pode até mesmo já deixar assim, entendeu? Mas caso vocês queiram colocar algum outro texto e tudo mais, eu indico, se fosse o caso, né, de você colocar aqui outro texto, por exemplo, Fast, você colocaria aqui, ó, copiar, certo? Vai vir editar. Na verdade, eu vou até utilizar ele aqui, pra ficar uma demonstração pra vocês melhores. E a gente vai colocar aqui, ó, como por exemplo, esse traçadozinho, beleza? Aqui, ó, vocês contam, foram quatro traçados. Então a gente vai tá colocando mais quatro. Um, dois, três, quatro. No meio deles, bem aqui, vocês vão vir com o ABC, né, vão tá colocando aqui a palavra Fast, certo? Pronto. Confirma aí dessa forma. Aconselho colocar também em maiúsculo. Cara, eu sempre trabalho com as letras maiúsculas assim, beleza? E aqui, meu parceiro, ó, não utilize sempre uma mesma fonte. Às vezes fica legal e às vezes não. Então eu aconselho você vir novamente, fonte. E eu vou disponibilizar também essa fonte aqui, cara, ó. Deixa eu carregar. Que é Athletic Baltic. Beleza? Então você vai colocar essa fonte. Claro, vai diminuir esse texto pra ficar uniforme com o sertanejo, beleza? Mais ou menos aqui assim, ó, desta forma. Pode confirmar aí. E caso você tenha que colocar mais alguma informação, como por exemplo, eu vou adicionar aqui já, um qualquer, o sertanejo Fast. Agora é o seguinte, pra adicionar qualquer outra informação, a gente vai vir em novo texto, beleza? E vai tá colocando a informação pendente que falta aí, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, a data, né? No caso é que eu vou colocar 19, beleza? 19 de junho, certo? Junho. Veja que já passou, mas a gente vai colocar esse nome aqui. 19 de junho, desta forma. Dá ok aqui. Claro, novamente, vamos em fontes. E uma dica que eu dou pra vocês aqui. Evitem de colocar muitas fontes em seu cartaz, cara. Senão fica muito bagunçado, entendeu? Então aqui é o seguinte, ó. Vou selecionar a fonte Athletic Boat, beleza? Desta forma. Aumenta bem aí. Vou até voltar aqui em cima, ó. Em editar. Esse junho, eu vou jogar ele pra baixo, pro 19, cara. Ele vai tá ficando mais ou menos aqui assim, ó. Deixa já numa posição bacana aí, certo? E vamos colocar mais uma, como por exemplo, a localização, certo? Então, vamos colocar aqui. Cara, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. São Bernardo, beleza? São Bernardo. Bernardo. Pronto. São Bernardo, se eu não me engano, é de São Paulo, né? Eu acho. Eu acho, eu acho. Se não for, depois vocês corrigem aí. Aí você vem aqui, coloca traço. E vamos colocar aqui, SP. SP, beleza? Pode concluir dessa forma aqui, assim, ó. E lembrando, vou utilizar a mesma fonte aqui do 19, beleza? Coloca junto, certo? Desta forminha aqui, ó. Pode até diminuir um pouco. Desta forma. Então, você vai fazer isso com todos os textos que você vai colocar no seu player, beleza? Depois de ter feito isso, a gente vai vir nessa opçãozinha aqui, ó. A gente vai vir transparente. Vem transparente. Vai vir salvar. Vem salvar, lembrando, salvar como imagem e sempre o formato PNG. Cara, se você puder mesmo aí, colocar uma qualidade um pouco mais alta, coloca, cara. Que geralmente aqui ela vem um padrão, tudo mais. Mas tenta colocar pelo menos na média, beleza, cara? Então, vai vir aqui em salvar na galeria e vai estar fazendo o salvamento da imagem. Posso jogar em... E agora, já aqui no PSTOOT, é o seguinte. A gente vai criar um documento em branco aqui, ó. Eu tenho por preferência de criar documentos em brancos com a largura de 1080x1080. Mas isso você pode criar algo maior e tudo mais. Eu opto por escolher esse tamanho, meu parceiro. Por conta que o PSTOOT, ele tem um limite de camadas. Ao decorrer, quanto maior a resolução que você usa, menos camadas você vai poder utilizar. Então, eu utilizo dessa forma pra poder utilizar o máximo de camadas possíveis, beleza? Mas, beleza. Você já criou lá, tudo mais, com os textos. Agora, vamos fazer aqui a nossa imagem, né? Nosso cartaz. A gente vai vir em camada de fotos, biblioteca. E a gente vai estar pegando o PEC, feito exclusivamente pra esse vídeo. O PEC em questão que a gente vai utilizar é esse daqui, beleza? Primeira imagem que a gente coloca. A imagem de fundo, certo? Então, a gente aumenta ela aqui bastante. Desse jeito. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Em ajustes. E vamos em temperatura. Essa temperatura, a gente vai colocar um pouco ela, um pouco mais quente. Mais ou menos dessa forma. Vamos colocar novamente uma temperatura um pouco mais quente. Vai vir em saturação e vai aumentar. Beleza? Dessa forma. Três vezes com uma cor mais quente e uma vez com a saturação no máximo. Beleza? Fez isso. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Vamos adicionar a nossa plaquinha. A plaquinha do evento aqui. Que é essa. Mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver se ela tá pegando ela em cima. Ela tem que pegar ela de cima, né? Pelo menos dar um sentido de onde ela tá vindo. Beleza? Vale lembrar que... Vamos reposicionar ela aqui novamente, né? Porque ela não tá ajustadinha aqui da maneira certa. É mais ou menos dessa forma aqui, ó. A gente pode até mesmo colocar ela um pouco mais pra cima. Pra ter um espacinho aqui embaixo, beleza? E esse espaço embaixo que eu tô optando em dar aqui. Vai servir pra localização, certo? Faz dessa forma. E pra ficar algo bem mais suabilizado, a gente vem aqui, ó. Com essa camada de baixo selecionada, a gente vai em FX. E desfoque lauciano. A gente coloca um desfoquezinho aqui, ó. Bem leve. Beleza? Mais ou menos assim, ó. Por que que eu faço isso, cara? O desfoque, principalmente aqui em artes e tudo mais, serve pra você chamar atenção pra um único foco. Que é o foco do evento. Que é o nome do evento e a data. Certo? Então, beleza. Já fizemos essa parte. Vamos partir agora aqui pra parte de texto mesmo, né? Vamos colocar os textos aqui. Deixa eu sair aqui do pack do curso. E vamos abrir aqui, ó. O PixelWeb. Agora é só achar ele aqui. Mas eu já volto aqui com vocês com a pasta dele aberta. Aqui, ó. Já estamos com ele aberto. Vamos colocar nossas imagens aqui. Que é as dos textos mesmo. Beleza? Eu aconselho o que você vai fazer. Vamos mexer logo primeiramente com o texto principal. Que é o sertanejo fast. Faz a seleção dele desta forma. Vai vindo mais. E no mais aqui novamente. Camada de seleção. Vai vindo aqui, ó. Seleção essa camada de baixo. E vai vindo lápis. E vai vindo limpar. Pronto. Assim ficam duas camadas distintas uma das outras. Beleza? Vamos trabalhar com esta agora. Vê se a posição aqui do feche tá regular com a do sertanejo. É algo que você percebe que não tá. Entendeu, cara? Então você pega e alinha ela mais. Deixa o mais com o passado possível. Beleza? Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Fez isso. Agora eu aconselho você pegar aqui, ó. Fazer o seguinte. Pegar esse S. Beleza? Esse S transformação. Aumenta ele aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. E aumenta o O também. Beleza? Fazer algo bem uniforme aí, cara. Deixa eu aumentar ele aqui. Mais ou menos aquele aqui assim, ó. E agora vê se o tipo tá na posição certinha aqui, ó. Reto com o outro. Certo, meu parceiro? Dessa forminha aí, ó. Pode confirmar desse jeito. Já fica algo com uma dimensão diferenciada aí. E chama bastante atenção. Beleza? Agora, beleza. Continuando aqui. A gente vai tá fazendo aqui as seleções, né? Das seguintes partes. Esse Fast aqui, eu não quero que ele, tipo, pegue nenhuma cor, né? Sem ser essa branca. Então, eu vou selecionar ele agora. Com a seleção de polígono. Beleza? A gente seleciona dessa forminha aqui. Ah, vale lembrar. Você falar. Pô, cara. Você tá usando o mouse. Fica mais fácil. Você também pode utilizar o mouse aí. Utilizando a função de ponteiro. Onde você vai achar ela? Você vai vir no lápis. E mostrar ponteiro. E ela vai aparecer aqui, ó. Automaticamente. Beleza? Mas como eu já tô com o mouse, eu não vou utilizar ela. Fez a seleção aqui do Fast. A gente vai vir mais. E em camada de seleção, cara. Vamos descer nesse de baixo aqui, ó. Vamos apagar o Fast, né? Limpar. Pra não ter nenhuma diferença aí. E com a camada aqui do sertanejo. A gente simplesmente vai vir em FX. Colorir. Vamos selecionar esta cor aqui, mais ou menos, ó. Que a cor que a gente tá utilizando. Pode ser essa aqui de baixo. Aumenta um pouco aqui. Vai iluminação e abaixa, cara. Pode abaixar bem aí. Deixa eu só deixar um pouco mais clara ela. Mais ou menos assim, ó. Desse jeito. Feito isso. Agora a gente vai vir aqui, ó. No FX. Vamos em... É... Não coloco o brilho agora. Cara, eu ia colocar o brilho, mas... Isso não dá certo. O que você vai tá fazendo? Como já trocou a cor aí, certo? Então você vai vir... É... Vai tá mesclando. Dessa forma aqui, ó. Pode mesclar. Beleza. Fez a mesclagem aí e tudo mais. Vamos com a seleção aqui, ó. Redonda. A gente seleciona dessa parte aqui assim, ó. Desse jeito a seleção. Arrasca um pouco aqui pra cima. É... Agora, com a seleção aqui, ó. Novamente. Porém, você vai vir em modo. Colocar menos. Coloca o modo negativo aí, ó. Vai fazer várias traçadinhas aqui até dar certo. Mais ou menos aqui assim. Desse jeito. Vai vir... É... No ajustes. Brilho e contraste. E vamos tá baixando aqui, ó. E fica o contraste um pouco mais diferente. Cara, isso já dá outra ideia aí. Beleza? Fez isso. Agora a gente simplesmente pode vir, cara. Colocar uma sobreposição aqui, ó. Colocar um brilho. Coloca um brilho aí, de preferência da cor que a gente já tá utilizando aqui na madeira. Que é mais ou menos essa. Pode colocar esse daqui, o padrão em 8. E abaixar a intensidade, cara. Só mesmo pra, tipo, ver que tá um pouco mais por cima, entendeu? Desse material aí. Vamos no I. Transformação. Vamos tá fazendo o alinhamento aqui dele. Beleza? Vamos colocar bem certinho aqui, ó. Desta forma. Fez isso. Agora a gente pode simplesmente selecionar os pixels. Vai tá criando aqui, ó. Uma... Pega nessa camada de baixo. Mais. Camada de foto. Arrasta pra cima. Fez isso. Agora a gente simplesmente pode vir aqui, ó. Modo de mesclagem. Coloca um sobrepô aí. E abaixa um pouco, cara. Só mesmo pra ficar por cima ali. Pra, tipo, ter um detalhezinho da madeira. Beleza? E algo que fica bem interessante também, caso vocês queiram fazer. É a mesma coisa. Pegar esse texto aqui, ó. Você seleciona ele. Só que você vai vir no I. Preencher barra traçar. Vai colocar aqui, ó. Um traçado, certo? Coloca um pouco maior aqui. Acho que tem alguma coisa selecionada. Pronto. I. Preencher. Traçado. Deixa eu aumentar aqui. No caso aqui tem que ter o preencher e tudo mais. No caso você vai tá fazendo um traçado aqui, meu parceiro. Pra tá pegando essa parte de baixo aqui, ó. E ter um contorno da madeira. Porém, neste texto aqui ele não fica legal. Eu posso trazer isso numa próxima atualização de curso. Beleza? Gratuito aqui. Caso vocês gostem, é claro. Mas continuando aqui. Não vamos perder o foco, não. Vamos mesclar agora aqui essas camadas. Logo depois que você percebeu que, tipo, já tem aqui, né. O emadeirado e tudo mais. Mescla aí. Certo? Mesclou. Agora seleciona novamente. Cria uma camada vazia. Nessa camada vazia, você vai vir no I. Vai vir preencher barra traçar. E vai colocar aqui, ó. O ruído. Beleza? Porém, você vai colocar um ruído escuro. Com a opacidade bem baixa mesmo. E com a quantidade reduzida mais ainda, cara. Desta forma. Aqui a opacidade eu vou abaixar mais um pouquinho, porque achei que ficou um pouco forte. E vamos mesclar. E agora a gente já fez uma texturação com o texto aqui, beleza? Vamos cancelar agora aqui a seleção. Cancelou a seleção. Ela já fica mais ou menos dessa forma aqui, né. Já vai criando forma. A gente está apenas no começo. Fez isso, cara, ó. Vamos pegar agora aqui o próximo texto. Que é o 19 de junho. Seleciona ele aqui, beleza? Vou fazer a seleção aqui do junho também. Pronto. Vai no mais. Vamos selecionar ele. Camada de seleção. Volta para debaixo. E apaga. Vamos trabalhar agora só com ele aqui. Transformação. Vamos arrastar aqui para o meio. Beleza? Desta forma. Vou colocar aqui a seleção quadrada. Vou selecionar somente o 19, cara. Pega o 19 e aumenta bem aí, cara. Achei ele aqui em cima. Eu vou pré-selecionar esse junho aqui também. Modo. Coloca o modo normal. Faz a seleção do junho aqui tranquilo. E vou arrastar aqui para baixo porque, tipo, eu não vou estar utilizando ele agora. Primeiro eu tenho que aumentar o 9. 19 para, tipo, não ficar por cima aqui e, tipo, não dar nenhum erro. Então você aumenta ele aqui mais ou menos assim. Aqui, tá bom. Beleza? Deixe de jeitinho aqui, ó. 19. Vamos colocar ele por baixo. Beleza? Dessa porteirinha aqui, né? Dessa coisinha aí, cara. Deixa eu diminuir aqui para, tipo, a corrente ficar por cima. Beleza? Seleciona junho. E transformação e arrasta para cima. Só que esse junho aqui, você pode até deixar ele selecionado aqui, ó. Vamos colocar uma cor nele. Vai em FX, colorir. Colocou a cor aqui já. Vai pegar no I. Transformação. Arrasta um pouquinho mais para cima. FX. Brilho. E você coloca aquele brilho que a gente já está utilizando aí bem leve, certo? Vai no I novamente. Vai em transformação. E vai arrastar aqui para cima, cara, ó. 19 de junho. Vai estar ficando mais ou menos aqui assim. Desse jeito. Caso você opite por vir em modo de mesclagem. Colocar um sobrepor. Ou melhor, tela. E abaixar a opacidade. Colocar meio que essa sobreposição aqui. Vai para a sua opção. Tem vários mesmo. Tem clarear. Tem multiplicar. E isso você vai fazendo aqui conforme você acha que fica melhor. Beleza? Mas eu vou colocar o normal aqui. Padrão dessa forma. E colocar o segundo brilho aqui, cara. Na camada toda. Beleza? Vamos vir com a seleção aqui, ó. Redonda. Seleciona dessa forma. Ajustes. Brilho e contraste. Faz isso. Desse jeito aí. Agora, a última, né. Que é aqui a localização. Vamos colocar ela aqui, ó. Em transformação. Opa, só. Colocar para ficar visível. Seleciona ela. E vamos jogar aqui para baixo, ó. São Bernardo SP. Desta forma. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Com o modo de quadrado. Porém, com cantos ativados. Então, fez isso. Dá o zoom. Beleza? Dá o zoom aqui para você ver melhor. São Bernardo SP. Faz a seleção mais ou menos assim, ó. Cria uma camada vazia. Arrasta para baixo. Vai no I. Preenche e barra traçar. Coloca tipo preenchimento. E esse preenchimento com essa cor emadeirada aqui. Beleza? Aumenta aqui a opacidade. Para ficar bem visível. Desta forma aqui. Beleza, meu parceiro? Se vocês opinarem, você pode até mesmo colocar uma cor aqui, né? Nesta parte de baixo. FX, colorir. Mas aí é a opinião de vocês. Eu acredito que o branco, cara, chama bem mais a atenção. Fica mais bonitinho, certo? Vamos mesclar agora, certo? Para não ficar perdendo muita camada. Transformação. Eu vou optar simplesmente por diminuir ele, cara. Está muito grande aqui. Certa localização. Precisa ser tão enorme assim. Mais ou menos aqui assim, ó. Deste jeito. Já está bem perspectivo aí, certo? Esse 19, voltando a ele. Eu vou estar aumentando mais ainda. Porém, cara. Ele eu posso colocar aqui de baixo. Entendeu? Mais ou menos assim. Ainda vai ser visível. Certo? E eu vou aproveitar também. Vou duplicar essa camada. Com essa camada de baixo. Eu vou vir em ajustes. Vou vir em brilho e contraste. Já vou colocar o contraste que a gente já está utilizando. Porém, eu vou vir no I. Vou vir em transformação. E vou estar descendo ele um pouco. Assim, ó. Só mesmo para fazer um 3D. Beleza? Vai fazer um mini 3D aí, cara. Mais ou menos assim. Vai duplicar novamente. Vai na camada de baixo. Vai em ajustes. Vai em brilho e contraste. Coloca novamente assim. Vai no I. Vai em transformação. E desce só mais um pouco, cara. Mais ou menos assim, ó. Pronto. Já fica o negócio mais 3D. Já fica o negócio mais diferenciadozinho aí. Com essa placa aqui, eu vou colocar um ajuste. Um brilho, certo? Só mesmo para ter uma diferençazinha aqui. Certo, cara? Dessa forma, como eu disse, vamos mesclar. Porque a gente não tem tanta camada assim que a gente pode estar utilizando. Mescla dessa forma. E sempre, como eu disse, você fez esse processo. Quer colocar uma sobreposição, né? Acho que fica legal. Aí é você que manda, meu parceiro. Seja criativo nessa hora aí, certo? Para melhorar, eu vou vir aqui, ó. Em FX. E vou vir em nitidez. Vou deixar isso aqui um pouco mais nítido. Beleza? Coloca dessa forma aí. Agora, mano. Vamos colocar as coisas que realmente chamam bem a atenção aqui. Que são os elementos. Lembrando, elementos sempre por cima, certo? Alguns, né? Vamos ter que voltar lá para o nosso pack. Beleza? Vou voltar lá e já volto com vocês também. Aqui, ó. O que a gente vai estar adicionando? Coisas que fazem um sentido. Como, por exemplo, essa corda aqui, né? É uma pegada assim, sertaneja, né? Isso é que vocês entendem. Coloca mais ou menos ela aqui assim. Na inclinadinha. Tá? Desta forma. Vamos colocar também aqui, ó. O chapéu. Beleza? Que já está aqui. Pode diminuir o tamanho dele. Se quiser colocar. Vocês posicionam, né? Tipo, ah, eu quero colocar aqui no sertanejo. Só que eu vou posicionar ele aqui, cara, ó. Deste jeitinho. Beleza? Posiciono aqui assim. E, cara, essa corda aqui mesmo. Ela mesma eu vou duplicar ela. Arrastar ela para baixo. Colocar debaixo da... da placa. Então, a gente vem com ela. Vira a X. Vamos colocar mais ou menos aqui assim, ó. Deixe de jeito. E debaixo de 19 também. Pode deixar assim. Já ficou um negócio mais diferenciado aí. Certo? Já começa a criar a forma do nosso Flay aqui. Porém, meu parceiro. Como já dito muito pelo nosso parceiro aí. O... Tec, sabe? A gente cria uma camada vazia e faz um lado sombrio aqui, cara. Para isso, a gente vai vir no I. Vai vir degradê. Cara, já está mais ou menos a ideia aqui. Só que você vai selecionar este degradê como padrão. Aumenta aqui assim. Desta forma. Joga aqui para o lado. Beleza? E só joga para cá. Fazendo assim um lado sombrio. Com a opacidade um pouco diminuída aqui assim. Beleza? E é claro. Se tem um lado sombrio, tem que ter um lado assim, alegre. Um lado brilhante. Cria uma camada vazia. Vai no I. Vai vir reflexo de flash. Vamos colocar o reflexo desta forma aqui assim. Um pouco mais próxima. E a intensidade um pouco maior. Vamos aproveitar que já está aqui. Coloca aqui, ó. Uma... Modo de mesclagem. Sobreposição linear. Pode abaixar aqui. FX. Colorir. E já coloca essa cor que a gente está utilizando aí, cara. Como padrão. Aumenta aqui assim, ó. E já fica um negócio bem mais diferente. Está indo brilhozinho. E tudo mais, meu parceiro. Fez isso. Agora é o seguinte. Eu vou aconselhar você a fazer isso, ó. Você vai estar mesclando isso aqui, certo? Mescla desta forma. Espera carregar. Vamos estar salvando o projeto que a gente acabou de fazer. Salva, dá ok aí. E agora a gente vai estar utilizando mais dois aplicativos. Então, o primeiro aplicativo é Remini. Que você vai estar utilizando essa foto. Deixando ela com a qualidade um pouco maior. Beleza. Depois de você já ter passado lá. Agora a gente vai estar abrindo aqui, ó. Com o aplicativo Pixel Art, cara. A gente vai vir em efeitos. E você vai selecionar aqui o efeito. E você acha que fica mais, assim, chegada no seu play. Como eu sempre falo, cara. O bom desse aplicativo é que você pode simplesmente vir em FX. Cara, aqui vai ter muito efeito mesmo, meu parceiro. Aconselho você a utilizar efeito mais... Tipo, ter essa pegada um pouco mais alaranjada, entendeu? Em caso de eventos sertanejos. Certo? Um pouco mais opaca. Uma pegada VHS. Beleza? Então você vai escolher aí qual que fica melhor. Porque assim, cara. Se você somente faz uma arte lá no Pestote. Às vezes algo não fica ali encaixando com nada. Então se você joga aqui com um efeito como, por exemplo... Esse daqui mesmo, ó. De 1993. Cara, ele já tem umas texturazinhas aqui, ó. Isso ajuda muito no seu player mesmo. Eu vou estar pegando um efeito aqui. Que eu acho que fica legal. Que combine até mesmo comigo. E já mostro pra vocês o resultado final. Ó, um efeito que fica bem interessante você fazer. Você vai vir em papel. E vai vir no último efeito aqui, ó. Que é esse efeito aqui. Você vai confirmar com ele. Certo? Ele vai ficar dessa forma. Um pouco mais estranho, certo? Um pouco mais apagado. Porém texturizado. Então você vai vir em efeito. Certo? Que tem vários efeitos mesmo. Como eu disse. Eu vou vir mais recentes, né. Que eu vou achar o efeito mais rápido dessa forma. Por exemplo. Esse daqui, ó. Que é um pouco mais alaranjado. E esse um pouco mais intensivo, cara. E fica bem bonito mesmo. Pois vai ter uma texturização do outro efeito de papel. Com este que está agora. Certo? Então, cara. Seleciona aí o que você acha que fica bem melhor na sua opinião. Certo? Primeiro flayer. Já está concluído aí. E, cara. Está simples, cara. Está simples. Vamos partir para o próximo aí. Vamos ver se a galera vai curtir mesmo bastante. Então, ó. Para o próximo flayer. É o seguinte. As contas utilizadas. São as mesmas que eu utilizei no outro. E você já tem a base. Acho desnecessário. Eu chegar aqui. E explicar novamente. A parte do lado do Pestote. Sendo que você já sabe. É apenas perca de tempo. Então vamos abrir aqui, ó. Um documento em branco. Certo? Largura. 1980, cara. Vamos ver se você já aprendeu aí. Essa é a largura que eu utilizo como padrão. É... E a primeira coisa que eu faço. Vamos indo mais camada de fotos na biblioteca. E esse já é um flayer que eu trouxe aqui no canal. Caso você não tenha visto, eu trouxe ele em live. Porém, eu acho necessário eu trazê-lo aqui para vocês. Pois é algo gastrônico. Então, cara. Tem que aprender, velho. Esse é um dos flayers para social media que mais sai, querendo ou não. Pois, é... Restaurantes. Tem bastante, cara. Festa tem bastante. Porém, é mais difícil essas festas chegarem. Tipo, pedir orçamento e tudo mais. Então é o seguinte. Primeira coisa que a gente faz. Para estar fazendo esse flayer. É um fundo, cara. E eu já tenho um fundo preparado aqui para vocês. Vamos adicionar o nosso fundo aqui. Beleza? Aumenta aí, ó. Desta forma. Beleza? Faz assim. Agora, simplesmente, a gente vai vindo mais. Com mais fotos, biblioteca. Tudo esse processo que você já conhece. Vamos adicionar aqui, ó. A mesa. Beleza? Adicionar a mesa aí. Agora eu quero saber, velho. Se vocês já sabem qual vai ser. Se vai ser o da pizza que está lá em cima. Ou se vai ser o hambúrguer. Certo? Agora é a hora. Para vocês descobrirem. Então, cara. Eu vou estar utilizando aqui o hambúrguer, cara. Vamos colocar o hambúrguer aqui, ó. Desta forma. Beleza? Mais ou menos dessa forminha aqui, ó. Deixe de jeitinho. Esse aqui foi exclusivamente o flare que eu trouxe mesmo para a galera aprender e tudo mais. Vamos indo mais. Camargo de fotos. Biblioteca agora. Este é um flare mais fácil de se aprender. Pois, né? Ele está quase pronto, cara. Vamos colocar. No outro lá, eu vou fazer um pouco diferente. Vou colocar um elemento aqui. Vou colocar essa partezinha aqui, ó. Certo? Esse brushzinho. Pode colocar esse brushzinho mais ou menos aqui assim, ó. Deste jeitinho. Coloca assim. Agora vamos no mais. Camargo de fotos para a biblioteca. Vamos colocar aqui, ó. Este pano também, meu parceiro. Coloca o pano. Vira X. Aumenta aqui assim, ó. Deste jeito. Dá o zoom, né? Para ver onde está pegando e tudo mais. Mais ou menos deste jeitinho aqui, ó. Deixa eu botar essa rotação aqui assim. Dessa forma já fica bem mais interessante. Fez isso, ó. Essa parte aqui do lenço, eu vou estar selecionando ela. Seleciona assim. Vai no lápis e vai excluir. Pronto. E, cara, para ficar algo certo mesmo. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Não tenha preguiça, não. Seleciona o pano aqui, ó. Vai vir em FX. Desfoque direcional. Vai colocar um desfoquezinho aqui bem básico, cara. Só mesmo para ter uma diferençazinha aqui, ó. Pode colocar forte. Mais ou menos essa intensidade de 16. É, de 16, cara. Você até embolou aqui. Mas, beleza. Fez isso. Agora vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar por último este ícone aqui, ó. Que é o ícone de... Como é que eu posso dizer? De delivery, né? A gente coloca o ícone aqui. Nessa parte. Extra, ajustar. A gente coloca aqui, ó. Diminui. Beleza? Pronto. Vamos vir aqui, ó. Em ajustes. E vamos em inverter, cara. Fez isso. É... Vocês podem vir até mesmo aqui, ó. Nesta outra partezinha. Vai vir em FX. Vamos em colorir. E eu aconselho, cara. Se você colocar uma cor bem padrão aí. Que já está sendo mais utilizada aqui. Como, por exemplo, a cor aqui desse hambúrguer, ó. Chega aqui. Seleciona ela. Vai pegar nessa varinha aqui, ó. Em saturação. Você vai estar aumentando, cara. Beleza? Vai vir iluminação. E você vai chegar aqui, ó. E deixar bem abaixo. Mais ou menos assim. Isso aqui fica até parecendo cheddar, tá ligado? Beleza? Fez isso daqui. Agora, vamos entrar a camada de baixo aqui, ó. Totalmente de baixo mesmo. Vai vindo mais. Camada de fotos, biblioteca. É... Vamos colocar agora aqui o nosso texto. Lembrando, esse texto aqui eu já tinha feito, né? Porque eu ensinei ele durante uma live. Agora eu só tenho que achar aqui a pasta do PixelWeb. E eu já volto com vocês com ela aberta. Opa, já está aqui, ó. Pronto. PixelWeb. Vamos pegar ela. É... Deixa eu cair esse texto aqui, ó. É... Aquele trio de respeito, meu parceiro. Vamos colocar aqui, ó. Lembrando, essa fonte aqui de cima é o Athletic Boat. E essa fonte aqui é aquela outra lá que eu não me recordo o nome. É um nomezinho um pouco mais difícil de ser pronunciado aí. É... Faz aí a posição que você acha que fica melhor. Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos selecionar aqui. Deixa eu tirar esse zoom. Vamos selecionar a palavra respeito. Que é a que chama mais atenção, né? Vai vir em FX. Colorir. E você já coloca a cor que a gente está utilizando aqui. Beleza? Fez isso. Vamos selecionar pixels novamente. Vai no i. Preenchei, barra traçada. Tipo. Ruído. Vamos colocar aqui a cor preta com a quantidade bem reduzida mesmo. Beleza? E a opacidade também reduzida aí. Que eu vou colocar aqui em 32, cara. Pronto. Dessa forma todos vão ter uma diferençazinha aí, ó. Vamos selecionar agora aqui, ó. Vamos fazer mesmo o que a gente fez no outro, cara. É um padrãozinho, né? Que vocês podem utilizar aí, ó. Selecionou. Vai no ajustes. Brilho e contraste. Abaixa aqui, ó. O contraste. O brilho, desculpe. Faz a mesma coisa em aquele. Beleza? Se eu seleciono novamente aqui. Pá. Dessa forma. Vai fx. Opa, desculpe. É... Ajustes. Brilho e contraste. Fica dessa forma. A gente vai fazendo aqui. Vídeo, vídeo, vídeo. A gente acaba ficando um pouco... É... Contornado, entendeu, velho? Mas beleza. Fez isso daqui, cara. Já vai ficar irado demais, meu parceiro. Porém, tem que ter uma sobreposiçãozinha aqui. Então, você vai vir em fx. Vai vir sombra projetada. Vai estar projetando a seguinte sombra, ó. Dá o zoom aqui. Certo? Com uma distância bem altazinha assim, ó. Mais ou menos assim. A intensidade de você abaixa. Fica dessa forma aqui. Já dá algo totalmente diferente. E, cara, novamente. Pra chamar atenção. Vamos fazer o que o meu parceiro até aqui sempre fala. Uma parte sombria aqui. Desse de flay, certo? Vai no i. Vamos em degradê. Mesma parte sombria. Não precisa fazer isso daqui de novo, né, meu parceiro? Faz isso assim. Vamos abaixar agora aqui, ó. Dá um pouco opacidade. Cria uma nova camada vazia. Vai no i. Reflexo de flash. E vamos colocar aqui outro reflexo. Mais ou menos assim com uma intensidade alta. Beleza? Faz isso. Vamos fx. Colorir. E já coloca a cor que a gente tá utilizando aqui. Lembrando, modo de mesclagem sobre a posição linear. Pra ficar com esse aspecto aqui. Bem interessante mesmo. Cara, como eu disse. Flayer. Você tem que aprender. Tem que ir executando bastante. Você vai chegar a um modelo ali que você sempre vai estar utilizando. Pra facilitar mais. O importante é a venda do produto. Certo? Beleza. Fez dessa forma aqui, ó. Eu aconselho vocês a crer uma camada vazia. Vai no i. Preencher. Vamos colocar aqui, ó. Isso, cara. Isso mesmo. Um granuladozinho. Porém, aumenta um pouco a opacidade. E a quantidade também. Beleza? Mais ou menos assim. Vocês podem optar por simplesmente vir em modo de mesclagem. Colocar um sobrepor. E abaixar um pouco aqui, beleza? A opacidade. Porque senão fica muito forte. E ele vai tá ficando lá o granuladozinho aqui. Em todos os aspectos. Beleza? Fez isso. Agora você vai repetir o mesmo processo. Vai passar no Remini. E vai jogar lá. No... No Pixel Art, certo? Então você vai tá fazendo esse mesmo processo. É, o... Passar no Remini, cara. Eu acabo não mostrando pra vocês. Porque o celular fica na vertical. Na vertical? É. Na vertical. E, cara. Acaba ficando ruim o vídeo, entendeu? Por isso que eu evito passar lá. Mas, beleza. Eu já vou jogar logo lá pro Pixel Art. E já vou mostrar pra vocês como vai tá ficando. Ah! E o melhor de tudo. Aqui no Pixel Art fica salvo. Você vai vir em recentes. Vamos utilizar o Extensial, né? O número 8. Que eu falei lá pra vocês. Confirma aí. Dessa forma. Como ele primeiro, né? Pra ter aquela texturazinha. Vai em FX. E o segundo que eu utilizei aqui como forma padrão. Esse daqui. Ou até mesmo você pode simplesmente colocar um mais forte. Você escolhe aí qual que encaixa melhor, né? Na sua preferência. Nesse caso aqui, eu acredito. Eu acho, né? Bem mais bonito esse tom avermelhado aqui, cara. Fica algo bem... É... Diferente. Certo? Então... Esse é o resultado do flare final, cara. Fica muito bonito mesmo. E, cara... Foi algo feito pelo celular, mano. Então... Vale bastante a pena aí. E... Espero que vocês tenham gostado. Eu devo falar mais alguma coisinha aqui. Parece no final. Valeu! Espero vocês na próxima. Tamo junto. É nóis. Valeu e... Fui!